Eu estou aqui para te ensinar uma simpatia, que se você fizer, eu tenho certeza, você vai ter bons resultados. Deixando claro que essa simpatia você tem que fazer em uma igreja da sua cidade ou bairro onde você mora. Você vai pegar uma vela branca como esta, vai segurar as suas mãos e vai pedir a Nosso Senhor do Bom Fim a energia de Oxalá que traga ou aproxime a pessoa que você gosta. E para que isso aconteça, pegue a vela branca em sua mão, dê duas voltas ao redor da igreja matriz da sua cidade ou a principal igreja do seu bairro. Feito isso, depois você vai direcionar-se para a sua casa, vai chegar até o seu quarto e vai acender esta vela. Deixando claro que essa simpatia tem que ser feita em uma sexta-feira. Para ti que essa simpatia faça, ela é fácil e com certeza irá te ajudar. Eu sou o pai Francisco Borges e me despeço de vocês aqui dentro desta linda igreja. A igreja de Nosso Senhor do Bom Fim.